O Céu Quero Tentos Olhos Feitos Como o Céu Quero As Estrelas, Quero Tentos Olhos Feitos Como o Céu Quero As Estrelas, Que Adoresc as Milções Belas Como Crém, Adorna Deus, Adoresc as Milções Belas Como Crém, Adorna Deus, A Desta Hora thatừ Minha alma está precisada, desde agora em que vim Minha alma está precisada, como eu ando atrás de ti Ando o sol atrás da lua Como eu ando atrás de ti Ando o sol atrás da lua Se um dia o sol se apagar do infinito dos céus Se um dia o sol se apagar do infinito dos céus Quero ver o teu olhar e o calor dos lábios teu Quero ver a luz do teu olhar e o calor dos lábios teu Muito obrigado e vou estar em fado E eu aqui tenho que agradecer Para esta etapa maravilhosa de fados Ao meu amigo Rui Martínez E realmente isso só é possível realmente Com a vossa presença e com estes dois felizes músicos Na guitarra portuguesa é o Manoel Domes Naquela parte Não sou-se ele Sim, sou-se dos dons É o Manoel Domes É o Manoel Domes Como por querer tanto afinal Ando triste a perguntar Como é possível gostar De quem nos faz tanto mal Como é possível gostar De quem nos faz tanto mal Como é possível gostar Obrigada.